Oi, Fibasada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom! Tomara que você esteja também. O vídeo de hoje, gente, é um vídeo diferente que eu vim aqui pra dar conselho pra vocês. Se você tá procurando dar risada, Fubá, talvez não seja esse o melhor vídeo pra você fazer isso. Tem uma playlist aqui embaixo, tá lotado de vídeos. Hoje eu vim dar conselho, veja bem os assuntos que vai ter. É uma mãe que acha que o filho é gay. É um filho que é gay, mas os pais não sabem. É uma mulher que foi traída. É uma pessoa que a vida dela é só sofrimento. Uma esposa que depois de muitos anos de casado perdeu o marido. E uma pessoa que não acredita em Deus. Veja só os assuntos, Fubá. Mas antes de começar a dar os conselhos, então se inscreva, Fubá. É muito importante que vocês se inscrevam. Eu vou ficar louco de feliz, de verdade mesmo. Eu fico louco de contente quando chega mais gente aqui. Faça isso, inscreva nesse canal. Aperta o joinha também pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Daí ele manda mais vídeos pra vocês. Aperta o sininho pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, Fubá. Fubá, tem um filho de 10 anos, tudo leva a crer que ele seja gay. Mas como ainda é uma criança, ele ainda não sabe. Mas sofre com o preconceito dos amigos e até de familiares. Sofre muito quando ele chora. Não sei como agir e nem como conversar com ele sobre o assunto. Me dê um conselho, Fubá. Eu amo meu menino e só quero vê-lo feliz. Veja bem, a Nani People contou que uma vez, a mãe dela foi chamada na escola, quando ela era criança e a professora falou assim pra mãe dela. O seu filho tem um problema. Daí a mãe da Nani People falou assim pra professora. Meu filho não tem um problema. Essa é a condição dele. Cabe a mim como mãe e a você como professora, fazer dele a pessoa mais feliz desse mundo. Olha que coisa bonita. Então o conselho que eu tenho pra dar pra você, é que você faça a mesma coisa pelo seu filho. Como que você pode estar fazendo isso? Ele tem que perceber que você é a melhor amiga dele. Ele tem que perceber que você não tem preconceito. Você pode, de repente, estar assistindo alguma coisa na televisão sobre o assunto e comentar com ele. Não falar que ele é alguma coisa, que isso pode assustar ele. Comentar que isso é normal. Ele tem que perceber que quando ele for se abrir pra você, ele vai ser bem recebido. Ele vai ser bem acolhido. Ele vai ser amado. O que o seu filho não pode ter é dúvida sobre o seu amor e principalmente sobre a sua amizade. Como ele é novinho ainda, esteja sempre do lado dele. Defenda ele das pessoas que têm preconceito. E parabéns por estar preocupada com o seu filho. Principalmente por admitir que talvez ele possa ser gay. Isso é importantíssimo. Não tampar o sol com a peneira. Você é uma mãe nota 10. Fubá do céu, morro de vontade de começar a gravar vídeos para a internet, mas sempre fico com aquela pulguinha me falando. Você não vai conseguir. Ninguém vai gostar de você e do seu conteúdo. Você não é capaz. Vão rir de você. Fico mal, sabe? Me ajuda. Olha, eu posso garantir pra você que a diferença entre quem conseguiu e você é que você ainda não deu o seu primeiro passo. Fazer um canal no YouTube é a mesma coisa de você mudar pra uma cidade que você não conhece ninguém. Você faz um amigo hoje. Você faz dois amigos amanhã. Depois amanhã você conhece mais três. A hora que vê, você conhece um monte de gente. Quando eu comecei esse canal, eu não conhecia ninguém. Hoje eu tenho mais de 900 mil amigos. Então, você tem que tirar essa pulga atrás da orelha e tem que começar o seu canal que vai dar certo. Tenho 55 anos, sou viúva e meus filhos dizem que devo esquecer de tentar ter outra pessoa pois já passei da idade. Estou viúva há 12 anos. Olha, eu acredito que não existe idade pra amar. Em nenhum lugar tá escrito que quando você chega há tantos anos, você não pode mais ter ninguém. Se você sente necessidade, se você sente vontade de estar junto com alguém, você pode sim conhecer uma pessoa. Quem sabe Deus não tenha uma pessoa especial esperando por você. Todo mundo que deseja merece estar junto com alguém. 55 anos, você tá nova ainda. Vá conhecer alguém sim. Eu sou novinho. Tenho 13 anos e tenho a carne doce igual você. Só que tem um problema. Meus pais são muito religiosos e homofóbicos. Uma vez meu pai achou no meu celular algumas coisas que não eram de macho. Se não fosse pela minha mãe, eu teria sido espancado ali mesmo. Ele fez questão de esfregar na minha cara que eu era errado e ainda teve a capacidade de dizer que era para o meu bem. Porque GLBTQI e AP+, sofrem muito apanho, etc. Me ajuda, por favor. Eu não posso ser eu mesmo. É horrível ser uma pessoa com os amigos e pessoa de confiança e com os próprios pais ser uma pessoa que não existe. Os pais devem ser os melhores amigos dos filhos. No meu caso, eles são como autoridade que devo obedecer a toda risca às exigências. Não temos uma relação muito boa. Veja bem, você é novinho ainda. Você tem 13 anos. O mais importante é que você já sabe quem você é. Mas os seus pais, infelizmente, não te aceitam. Você só vai poder cuidar dessa situação quando você tiver 18 anos. Porque até lá, seus pais mandam em você. Então, você precisa ter um pouco de paciência e nesse tempo você vai estudar. Você vai aprender bastante coisa. Quando você tiver 18 anos, você vai ter um serviço. Porque daí sim você pode assumir para os seus pais. Cabe a eles aceitar ou não. Caso eles falem, eu não te aceito aqui do jeito que você é. Você já tem o seu emprego. Você pode alugar uma casa perto deles e visitar eles todo dia. Infelizmente, para muitos de nós, essa é a realidade. Mas o importante é você ter estudado e ter um emprego. Porque não existe liberdade sem liberdade econômica. Você precisa ter um emprego. Precisa saber se sustentar. Vai levando com a barriga. Não maroteia seus pais. Tenha um pouco de paciência. Porque, de repente, essa é a criação deles. E se for homofobia, quando você tiver 18 anos, você já vai ter preparado. Tenha só um pouquinho de paciência. O que fazer quando você se acha egoísta ao se ver pedindo a Deus um pouco de tempo para você? Depois de 4 anos cuidando de alguém que precisa de cuidados o tempo todo e não ter com quem dividir esgotada. Olha, eu acho que o problema aí, o grande problema seu, é que você está se sentindo egoísta por pedir a Deus um pouco de tempo para você mesma. Então pense bem, por que Deus ia te dar um tempo se quando Ele fizer isso você vai se sentir egoísta? Então o problema aí está nesse sentimento. Você não é egoísta. Você tem que tirar isso da sua cabeça. Todo mundo precisa de um tempo para a gente, né? Às vezes a gente tem que cuidar de alguém. Às vezes a gente tem que trabalhar. Às vezes a gente tem que cuidar da casa. Mas às vezes a gente precisa de um tempo para a gente sim. Então, nas suas orações, não se sinta egoísta e fala, Meu Deus, eu mereço um tempo e o Senhor me ajude para que eu consiga que isso aconteça na minha vida. Você vai ver, é o sentimento que está errado. Você não é egoísta. Você está super certa. Fubá. Eu sou transexual e casei com um rapaz que me fez sofrer muito, pois eu o amava. Me traiu com uma trans de rua. Sabe, né? Mulher da vida. Hoje ele quer voltar, mas minha mãe não suporta ele. Ela disse que eu sofri e se eu quero passar por tudo de novo. O que você acha, Fubazinho? Bom, eu acho que se você está escrevendo isso para mim, é porque você já perdoou ele. Você só está procurando alguém que te deu um empurrão, um motivo para você poder voltar com ele. Olha, eu acho bonito alguém que consegue perdoar. Principalmente quando é uma traição, que é uma coisa tão difícil de perdoar, né? Se você está com vontade de voltar com ele, volte, né? A vida é sua. Você que tem que tentar. Vai que dá certo. Se não der certo, você vai voltar na mesma que você está agora. Então, se você decidiu voltar, se você decidiu tentar de novo, tente. Vai ficar aí com vontade? Eu tive um ex-namorado que falava para mim. Desde que você não prejudique ninguém, está com vontade, vai lá e faça. Então, se você está com vontade, volte. Fubá, eu e meu marido pegamos Covid pela segunda vez. Eu tenho 52 anos e meu marido tinha 56. Infelizmente, meu marido não resistiu e faz 50 dias que ele faleceu. A dor e a saudade é muito grande. Foram 33 anos de casamento. Tenho meus filhos e o meu neto é o que está me dando força. Eu sinto muito que o seu marido tenha ido embora. E eu espero que Deus conforte você. Mas eu acredito que a nossa vida verdadeira é do lado de Jesus. A vida na Terra é só uma passagem. Um dia todo nós vai morrer. E um amor tão grande que você tinha pelo seu marido, um amor tão grande que vocês construíram, não pode acabar assim do nada. Eu acredito que o seu marido está num lugar muito lindo. E que ele foi primeiro porque a missão dele na Terra já acabou. Mas como ele foi lá primeiro, o dia que você morrer também, ele vai vir no seu encontro. Ele vai receber você. Ele vai te dar um abraço. Ele vai te dar um beijo. Porque é lá, do lado de Jesus, que tudo nós vai viver. É muito triste saber que o seu marido foi mesmo, né? Mas isso faz parte. Vai fazer o quê? E o desejo do fundo do meu coração, que aonde seu marido estiver, que ele esteja bem, que ele esteja confortado, que ele esteja do lado de Jesus. E tenho certeza que ele não te esqueceu e ele está te esperando. Oi Fubá, minha vida toda sempre foi complicada. Porém, esses últimos cinco anos se superaram. Eu perdi pai, sogra, mãe. Tenho um irmão que está preso e doente. Não estou conseguindo o trabalho. Tenho problema na minha bexiga. Faço xixi de 15 em 15 minutos. Entrei em desespero. E a única coisa que eu gosto de fazer é musculação. Porém, acabo de saber que eu estou com a doença no joelho. E talvez não poderei mais fazer. Porque tudo de ruim acontece comigo. Veja bem, como eu disse no conselho anterior, eu acho que todo mundo tem uma missão aqui na Terra. Às vezes a dificuldade da gente serve como um propósito de vida. Aquela dificuldade vai tornar você uma pessoa de alma melhor. Você precisa passar por aquilo. É como se fosse assim uma prova na escola. É ruim? É. Mas você precisa passar por aquela situação, você precisa fazer aquela prova para você aprender e se tornar uma pessoa mais inteligente. As dificuldades da nossa vida é isso. Tente perceber o que eu estou aprendendo com isso. Qual é o lado bom disso? De que forma que essa situação que está acontecendo na minha vida está me tornando melhor? Tem um livro que eu li uma vez, chama Poliana. E a Poliana era igual você. Tinha muita dificuldade. E a Poliana resolveu fazer o jogo do contente. Toda dificuldade que ela passava, ela tentava sempre ver o lado bom da coisa. É fácil? Não é. Mas a gente tem que tentar. E mantenha seu pensamento firme em coisas positivas que logo sua vida vai melhorar. Fubazinho. Eu não acredito em Deus. Já tentei. Eu fico pensando que tudo na Terra é em vão. E todos que eu amo vão morrer também. Isso me deixa triste o tempo todo. E não há nada que possa fazer para mudar isso. Nem religião, nem remédio, nem terapia. Ninguém consegue me ajudar. Porque todo mundo finge que isso não vai acontecer. Ou já tem uma fé para se apoiar. Quanto mais eu peço ajuda, mais eu vejo que nada pode resolver o fato inevitável de que todos vamos morrer. E é isso. Desculpa por tocar nesse tema. Assim aqui no canal. Mas é a minha maior preocupação. Diante dela, todos os problemas na minha vida ficam pequenos. Pelo menos isso é uma vantagem. Beijo, amo você. Um beijo, gente do céu. Olha, eu penso que não tem problema se você não acreditar em Deus. O importante é como você vive. Eu conheci uma família que era de ateu. Tinha mulher, marido, dois filhos. E ninguém acreditava em Deus naquela família. Mas foi uma das pessoas mais fantásticas que eu já conheci na minha vida. Porque embora eles não acreditassem em Deus, eles praticavam o amor e a caridade. Eram as pessoas muito boas para os outros. Ninguém tinha o que reclamar. Então eu penso que mais vale um ateu que pratica o amor e a caridade do que um religioso que fica postando coisa de religião e de santo no Facebook, mas a vida que vive é podre. Então não se martirize por causa disso. Quanto à morte, é o que eu já falei no conselho anterior. Eu acredito que a morte na verdade não existe. Nós só estamos aqui passando um período de crescimento espiritual e um dia nós vamos voltar para a nossa verdadeira casa, que é do lado de Deus. No seu caso você não acredita, mas isso não tem problema também. O importante é como você vive sua vida. Então seja uma pessoa boa, seja uma pessoa caridosa, seja uma pessoa amorosa, seja boa tanto para você quanto para os outros. Que daí pelo menos a sua vida vai ser uma vida bem vivida e vai ser uma vida aproveitada. Gente, esse é o vídeo de hoje então. Adorei dar esses conselhos aqui para vocês. Adorei fazer esse tipo de vídeo. Eu estava precisando, Fubá, fazer um vídeo assim para tentar agradecer para vocês tanta alegria que vocês dão para mim. E eu estava vendo que tinha tanta gente que estava precisando de conselho, né? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu volto aqui e faço outro. Vai depender do tanto de visualização. Que daí que a gente vê se a turma gosta ou não gosta, né Fubá? Mas eu adorei. Aqui embaixo tem playlist que está lotado de vídeos. Você pode dar uma olhada também. Aqui do lado tem dois vídeos para você olhar. Se você estiver com preguiça, dê lá embaixo. Então a gente já está aqui pronto, aqui do lado. Muito obrigado por me assistir. E sorria sempre, Fubá do céu. Por mais problema que você tem na vida, se mantenha sorrindo à medida do possível. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo.